Fala família, tudo bom? Bom, vocês viram aí no título do vídeo Vendi a Brutus A minha Harley Davidson Heritage Softail Classic 2008 E nesse vídeo aqui eu vou dar real pra vocês Dos motivos Que me fizeram vender Esse meu sonho, né? O sonho que... E, por favor, esse vídeo aqui não é... Por favor, entendam Esse vídeo aqui não é choração de pitanga, não Teve um motivo Eu fiz consciente a venda Mas vocês vão entender Toca! Pessoal, antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidá-los a participar das rifas A Lindy 125 vai ser rifada Finalmente batemos a meta Depois de muito tempo Já foi batida a meta Agora é só esperar Dia 10 de janeiro será o sorteio E as vendas só irão ocorrer até o dia 30 de dezembro 30 de dezembro Então, quem quiser, aproveita Eu deixei aí um tempão na Black Friday Minha Black Friday tá desde o dia 29 E eu vou deixar até o dia 23 de dezembro Presta atenção Eu vou deixar na promoção com 50% de desconto em todas as rifas do site Até o dia 23 de dezembro Tá certo? Depois do dia 23 ao dia 30 Você vai comprar a rifa da Lindy Mais cara Tá? A rifa da Lindy eu acho que são 20 reais Com a promoção, 10 reais Depois do dia 23 vai voltar o valor normal, 20 reais Então aproveita, corre logo E até o dia 30 será vendida só da Lindy As outras vão continuar sendo vendidas Porque ainda não bateram As metas não foram alcançadas Mas a da Lindy 125, 0km Já foi alcançada Só até o dia 30 de dezembro Sorteio dia 10 de janeiro Tá bom? Muito obrigado a todos que participaram da rifa da Lindy Demorou pra caramba A todos que aguardaram, tiveram paciência Mas a gente vai sortear no dia 10 A Lindy 125, 0km Tá? É uma escuta, é muito interessante Pra você que tem uma moto grande Quer se deslocar E aí vocês vão entender também Um dos motivos que me fez vender A Harley Davidson Tá? Então participa das rifas Vale a pena Bom pessoal Eu vendi no início No final de novembro Eu vendi a Brutus E anunciei por 5 dias Na OLX Claro que eu coloquei um destaque Um destaque ouro Se não me engano Que custa 20 e poucos reais A moto ficou 5 dias anunciada E foi vendida É... Eu depois disso Eu percebi que A Harley Davidson Tá muito valorizada no mercado Bem valorizada Quem tem sua Harley Saiba que você tá com Uma motocicleta muito bem valorizada no mercado Não é fácil de vender Mas ela não perde o valor Deu pra entender mais ou menos? Ela... É uma moto difícil de vender Mas ela não perde valor A minha foi vendida Por um valor bem interessante Tabela... É... Pouco abaixo da tabela FIP Então basta olhar lá Heritage Softail Classic 2008 Eu vendi um pouco abaixo Da tabela FIP E a moto tava completa Infelizmente galera É... Eu não fiz o review dela Não deu tempo pra fazer Na realidade eu posterguei bastante Porque eu tava... Eu vou lançar algumas fotos Enquanto eu tô falando aqui pra vocês Vocês vão ver algumas... As últimas fotos que eu fiz dela É... Não foi com intenção de vender Foi com intenção de registrar mesmo E aí acabou vendendo Tipo... No mesmo dia que eu tirei essas fotos Eu tirei essas fotos num sábado Foi vendida no mesmo dia Impressionante É... Essa moto tá hoje em Santa Catarina No estado de Santa Catarina Não vou dizer a cidade O comprador me acompanha aqui no canal E eu desejo toda sorte Todo... Toda felicidade Pra o comprador dessa moto Uma pessoa Extremamente honesta Uma pessoa do bem E eu fico feliz Que a Brutus tá na mão Dessa pessoa que Realizou o sonho dele Assim como eu realizei o meu A pessoa que comprou a Brutus Realizou também um sonho E eu tô muito feliz De... Da Brutus tá na mão De uma pessoa que vai Viajar Vai curtir Né... Vai curtir muito a moto Então eu... Eu coloquei todas as minhas motos À venda Desde a CB450 A Citicon e a... E a Harley Sendo que eu não queria vender Nenhuma delas Mas como eu... Acabei fazendo a negociação Com o patrocínio Com a Guimarães Motos Que veio a Vestron É... Eu vi que eu precisava Liberar uma moto aqui da... Da garagem Não tava dando pra ficar com... Com as cinco motos Que eu tinha É... O Cajivão Tá no bolo também Né... Então eu não tava dando Pra eu ficar com as cinco motos Hoje na situação que eu tô Não tava dando É... Mesmo sendo duas motos Eu não pago mais IPVA Né... Que é o Cajivão E a CB450 Eu não pago mais Mesmo assim... Mesmo assim... É... São... Duas motos É manutenção É espaço Então eu tinha que... Eu tinha que me desfazer Nesse momento agora Eu tinha que desfazer Porque eu não tenho estrutura Pra poder manter tantas motos E lancei... Lancei as três motos No LX Sendo que a... A primeira... Eu pensei... A primeira que foi... Eu... Eu paro as outras Só que aí aconteceram algumas coisas E... A CB450 Está à venda Tá pessoal? Então quem tiver interesse É... Entre em contato comigo CB450 1985 Está à venda E aí... Várias pessoas entraram em contato comigo Algumas pessoas interessadas Não teve curioso Tá? Muita gente interessada Mas... Essa pessoa que fechou comigo Ela foi rápida Fechou Confiou Inclusive depositou o dinheiro Claro que eu dei todas as minhas... É... Todas as minhas referências Inclusive do meu trabalho E tudo mais E não teve problema nenhum Ele confiou E... Porque eu também sou uma pessoa pública Eu não podia Ele viu que eu tinha Eu tenho um nome a zelar Então... Não iria fazer nada De errado Então ele foi super rápido Depositou o dinheiro Total E a moto foi embarcada Pra ele E claro A Transcar Que fez o transporte Transcar transporta Todas as minhas motos Inclusive as motos de rifa Então você que é meu inscrito Que quer comprar uma moto aqui Na Guimarães Ou na Mega Motos Aqui em Salvador Seja a moto semi nova Ou zero quilômetro Temos aqui A Transcar A Transcar envia a moto Pro Brasil inteiro E ainda com desconto E ainda com desconto Pros meus inscritos Eu pararia Eu não venderia a Brutus Mas foi uma promessa Que eu fiz a mim mesmo Bom, eu tinha que vender Uma dessas motos Eu tinha que vender Mas eu penso Que a venda da Brutus Naquele momento Que eu vendi Que eu vendi Por um bom valor Bom mesmo, galera Foi um bom valor Foi um bom negócio Uma moto 2008 Com 23 mil quilômetros rodados Uma moto zerada Zero 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 Sem detalhes Sem nada Uma moto muito boa Completa Não tinha nada pra fazer Você não precisava Nem comprar mais Acessórios De tão equipada Que ela tava E com a mecânica Impecável Mas eu pensei o seguinte Bom, eu não tô conseguindo Rodar com essa moto Eu não tô conseguindo Nem me deslocar Pro trabalho Porque ela é muito grande A Heritage É uma moto Que pesa Beirando aí Os 400 quilos Uma moto que No trânsito Ela equivale a um carro Praticamente Uma moto muito grande De difícil manobra No trânsito Esquenta pra caramba Ainda mais aqui em Salvador Eu trabalho A 10 quilômetros De distância É E galera É inviável Se tornou uma moto Inviável E eu gosto De pegar as motos Que eu tenho E ir pro trabalho Porque é a forma Que eu tenho Pra fazer vídeo com vocês Pra poder usar a moto Rodar E a Brutus Eu não tava conseguindo Fazer isso Ela ficava 20 dias parada Às vezes ficava 30 dias Porque eu tenho Os meus compromissos No final de semana Visitar cliente Fazer matéria Rodar com as minhas motos Então eu não tava conseguindo Às vezes Fazer a rotação De uso das minhas motos Que eu tenho Que usá-las Então eu faço Um esquema Um esquema rotativo Com as motos Pra poder usar todas E eu gosto E eu gosto E eu gosto sim De ter várias motos Isso é uma coisa minha É um prazer Que eu tenho Tem gente que gosta De jogar bola Tem gente que gosta De colecionar Coisas Eu gosto De ter motocicletas É o meu prazer E aí independe Se são caras Se são baratas Isso não é um problema Na realidade Eu gosto de moto antiga Eu gosto de moto nova Eu não tenho um gosto Específico Por moto zero quilômetro Eu gosto de moto antiga Tem moto antiga Que eu vejo Que eu me tremo todo Se eu não me controlar Eu compro Então E vocês sabem disso Vocês que me acompanham Aqui há tanto tempo Vocês sabem Que eu tenho paixão Por motos antigas E Eu não tava conseguindo Rodar com a Brutus Eu não tava conseguindo Tirar da garagem Eu não tava conseguindo Me deslocar Pro trabalho com ela No dia que eu fui lá Pro trabalho com ela Eu tive que sair daqui Seis e meia Da manhã Seis e meia da manhã Entre seis e seis e meia Pra não pegar trânsito Mas assim mesmo Eu peguei trânsito Eu peguei no finalzinho Do trajeto que eu faço Eu peguei um certo engarrafamento E a moto Não ficou parada Parada Mas Ficou lá No engarrafamento Eu consegui passar Porque realmente Os carros abrem Mas Foi uma situação Bem atípica Porque o comum É pegar engarrafamento Engarrafamento brabo mesmo E com uma moto Que esquenta Uma fritadora de ovos Como essa E uma moto pesada Acaba ficando Muito incômodo Então eu não vi Muita manobrabilidade Eu não vi Muita prática Em manter Uma moto dessa Aqui na minha garagem Eu não estava conseguindo rodar E eu não tenho Tanto tempo assim Para fazer Viagens Mesmo que seja Bate e volta Ou viagens Galera Eu tenho clientes aqui Eu tenho patrocinadores Eu preciso visitar Esses patrocinadores Eu preciso fazer Conteúdo Para vocês E como vocês sabem Durante a semana Eu tenho um trabalho convencional E nos finais de semana Eu também tenho shows A fazer Então eu tento fazer Muita coisa No tempo curto Que eu tenho E final de semana É o período Que eu tenho que visitar Os meus clientes Eu tenho que fazer matéria Tenho que fazer os reviews Test ride Para vocês Então é muita coisa E às vezes Eu não conseguia Pegar brutos E rodar Na rodovia Eu fiz isso Mas eu não gravei Eu não filmei E aí vem um ponto Por que Tio Chico Que você não fez a matéria Assim que você pegou a brutos Porque Eu fiquei com brutos Acho que uns seis meses Tá Não Mais Mais de seis meses Eu não me recordo Aqui agora E Sem fazer vídeo Dela E aí Vocês vão entender Por que que eu não fiz Eu estava negociando Com a A Harley Davidson A New Bahia A Harley Davidson E aí Meu beijo Para o pessoal Da New Bahia Xandão Meu beijo Para você Xandão Você sabe que eu te amo Você mora no meu coração E a gente estava negociando Para Para eu fazer a apresentação Da brutos Lá na Harley Davidson Junto com A equipe Da Harley Davidson A gente Apresentar a brutos Contar a história Da moto Porque é uma moto 2008 A moto É o modelo Mais clássico Da Da Harley Davidson Vendido E ela Tem muitas Vantagens E eu queria Fazer isso Lá Na New Bahia Harley Davidson A gente estava Negociando E só para vocês Verem Chegou ao ponto Da negociação Que Eu iria Pegar uma moto Lá Para fazer a viagem Do Cruzando Fronteiras Eu Não cheguei A abrir aqui Para vocês Para o público Mas Abri para alguns Amigos Principalmente A galera Dos Tranqueiras Os meus amigos Dos tranqueiras A gente não tem mais Esse grupo Do Whatsapp Mas a gente se fala Sempre E Conversei com eles E claro Para eles Eu falo abertamente Porque é uma galera Que me apoia Sabe aquela galera Que quando você fala De um projeto E eles ouvem E eles Pensam positivo Então são esses caras Queria mandar um beijo Para cada um de vocês Eu não vou falar os nomes Porque você é injusto Eu vou ter que falar o nome De muita gente Mas cada um sabe O que eu estou falando E eu abri para eles Esse meu projeto Dessa negociação Com a New Bahia Harley Davidson Para ser patrocinador Aqui do canal Também E a gente pegar uma moto Da Harley E fazer o Cruzando Fronteiras A gente estava negociando Só que aí Eu em paralelo Estava negociando Também com outras montadoras E vocês viram Que acabou Que a gente fechou Com a Suzuki Com a Guimarães Motos E a Harley Nessa etapa Do Cruzando Fronteiras Não foi para frente E acabou Que a gente acabou Não fechando o negócio Para esse projeto E aí Como vocês ouviram Agora no vídeo Eu dei as minhas justificativas E acabou Que a Harley Foi a primeira A ser vendida E foi mesmo E eu não podia manter Uma moto Desse porte Desse tamanho E que existem custos Envolvidos Eu não falo nem de IPVA Mas assim Segura É muito caro O seguro dessa moto Saiu por 2.900 reais A manutenção dela É uma manutenção Que requer Uma manutenção Preventiva Porque manutenção Corretiva Dessa moto É cara Então eu tinha que fazer As manutenções preventivas RL motos Sempre me dando apoio Então galera É É uma moto Que parada É uma coisa que Xandão Da Harley Davidson Sempre me disse Chico Não deixa A Harley parada Harley parada É dor de cabeça Harley foi feita Para rodar Para rodar Todo dia É moto Para uso diário Harley é para rodar E galera É isso aí Harley é uma moto Incrível Quem é Raleiro Quem é Jaquetinha Não Fica Quem é picado Pelo mosquito Da Harley Fica doente O resto da vida Vira jaquetinha O resto da vida E eu sou Hoje Eu posso dizer Para vocês Que eu sou Jaquetinha mesmo Sou apaixonado Pelas motos Harley E vou voltar Então aqui É a segunda etapa Então do vídeo Que eu quero dizer Para vocês Vendi A Brutos Mas em 2020 Eu tenho um plano Para a gente fechar Com outra Harley Davidson E aí eu quero Já deixar claro Que eu vou voltar Em negociação Com a New Bahia HD New Bahia Harley Davidson E a gente vai sim Fechar alguma parceria aí Que eu quero esses caras Aqui no canal Eu quero a Harley Davidson Patrocinando aqui Esse canal E eu estou pensando E aí vem A minha ideia De ter de novo Uma Harley Davidson Eu não vou deixar De ser raleiro Eu não vou deixar De ter uma Harley Davidson É uma moto Que eu fiquei apaixonado Pela robustez Pela mecânica simples E não é cara A mecânica Galera É o seguinte A mecânica preventiva Não é cara Caro É a mecânica Corretiva Aí sim É bomba É bomba mesmo Mas se você faz Todas as manutenções Preventivas Não quebra Não é caro Então eu precisava De uma Harley menor Uma Harley mais E aí Você só entende isso Quando você vivencia A gente tem Eu não vou Eu não vou falar a palavra Que eu estou pensando aqui Era megalomania Eu não vou falar essa palavra Porque a gente quer Sempre a maior Maior cilindrada A moto maior A mais potente A mais imponente Mas no final das contas Na prática Não funciona Menos É mais Como eu tenho dito Para vocês aqui no canal Menos É mais Claro que as maiores As motos mais robustas Da Harley Elas são mais Confortáveis Tanto no quesito Suspensão Quanto de bancos Elas são mais imponentes Tem mais tecnologia Embarcada Mas elas não são práticas São Mamutes São gigantescas São pesadíssimas E aí não vamos nem falar De economia de combustível Eu não quero falar disso De se bebe demais Ou se não bebe Quem compra a Harley Não quer pensar nisso não Quer ter uma Harley Quer ter uma Uma moto Cruiser Sabe De qualidade Ouvir aquele som Ter aquela Aquela sensação maravilhosa E aí também Eu não vou descartar As japonesas Eu amo a Dragster Não descarto Também ter uma Dragster Se eu não fechar com uma Harley Eu fecho com uma Dragster Mas vamos lá Então eu Em conversa Com o pessoal Da New Bahia HD A gente estava tentando Negociar Uma Iron 1200 Era essa moto Era essa moto que eu estava planejando Fazer a viagem Do cruzando fronteiras Caso eu não fechasse Com outras marcas Então eu pensei Num plano C Que seria Uma Iron 1200 Eu lembro até que Marcelo Que é proprietário Da New Bahia Ele falou assim Cara você é corajoso Viajar com uma Uma Iron É coragem Não Marcelo Eu acho que É uma moto Que ela tem As suas deficiências Que a Iron Agora 2020 Desde a 2019 2020 Ela já está mais confortável A suspensão já está mais confortável Mas realmente Ela não tem o mesmo conforto Das motos maiores Mas eu tenho aí Como grande Referência Mas mesmo Galera O meu queridíssimo Jeff Biancolini Jeff Beijo pra você Ele sabe disso Sou seu fã Jeff Você é um dos caras Que mais me Você é minha referência Em Harley Hoje Em 883 Em Iron Numa moto menor A moto de acesso O Jeff Biancolini Do canal JB Ele tem Uma 883 E ele faz Tudo Absolutamente Tudo com essa moto Ele roda Diariamente Ele faz viagem Porque ele trabalha Fazendo viagens também Ele já meteu a moto Na terra Ele já fez Tudo com essa moto Então O Jeff É a minha grande referência Então assinem lá O canal do Jeff Vai lá Confere Você que está pensando Em ter uma Harley Acha que uma 83 Uma moto de entrada Não vale a pena Vai lá no canal do Jeff Vocês vão entender O que eu estou dizendo Aqui agora O porquê que menos é mais Vai lá Então eu Tomando como referência O Jeff Eu pensei Cara Eu não quero ter moto Grande da Harley Nesse meu momento Da vida Que eu tenho Que eu tenho que trabalhar Diariamente Ir para um escritório E eu não tenho Tempo dedicado Somente ao motociclismo Eu acho que mais Para frente Quando eu viver Só disso aqui Que vocês estão vendo Sim, eu posso ter Uma moto Uma multi E aí a gente Pegar a rodovia E eu fazer os testes Beleza Mas nesse meu momento Da vida Que é correria Que é trânsito Pegar engarrafamento Não dá E eu não posso deixar Uma moto dessa Parada 20 dias 30 dias Então eu pensei Eu vou de Iron Mead 200 Além dela estar linda Como vocês estão vendo Aí na foto Ela tem aí Esse semi É um semi Seca-suvaco Não chega a ser Um seca-suvaco Mas é um guidão Mais alto É uma moto Belíssima É uma moto Que está assim Com um amortecedor traseiro Recalibrado Está mais adequado Não está tão incômodo Assim É uma motorização Adequada Para o uso urbano Dá para fazer viagem Dá para fazer Muita coisa Com essa moto Com economia E eu não penso Em fazer Nenhum tipo De customização Nela Por enquanto Eu pegando Essa E eu quero Tá galera Eu quero pegar Vai rolar 2020 Vai rolar Essa Iron Vai rolar Tá E aí eu estou pensando Em pegar uma preta E sim A gente Eu estou Tentando ver Essa parceria Com a New Bahia Harley Davidson Para a gente fazer Um projeto Em cima E claro Eles se tornarão Patrocinadores Aqui do canal E a gente vai pensar Vai bolar num projeto Para vocês verem O quanto A Iron 1200 É versátil Tanto no uso urbano Quanto em viagens Tá bom Então É isso pessoal Eu não deixei De ser raleiro De pensar Em ter uma Harley Na realidade Eu vendi Um sonho Para poder Continuar O meu sonho Com uma Iron 1200 Não vai ser agora Até porque Eu vou fazer o projeto Cruzando fronteiras Em março Tá Março Sairei Para Para lá Para o sul do país Para o Rio Grande do Sul E depois eu vou voltar E vou visitar Cada um de vocês Vamos fazer o pinga-pinga Aí nos estados Nas cidades Encontrando vocês E eu vou de Veistron Graças Graças a Guimarães Motos Suzuki Raul Jui Kinko E A gente vai fazer isso Com essa moto Mas eu voltando Para cá Sim A gente vai tentar Pensar num outro projeto Para 2020 Não é 2021 2021 É um outro projeto Que já temos em mente Já está tudo acertado Mas depois eu vou falar Com vocês Em breve Já temos o projeto Para 2021 Mas em 2020 Eu quero fazer sim Um projeto Com um Iron 1200 Para vocês verem Que vale a pena Sim Ter uma moto Dessa Que é uma moto De acesso Claro Tem a Iron 883 Que é mais Em conta Mas eu acho A Iron 1200 Mais adequada Para mim Para a minha proposta Mas está valendo Tanto a 883 Quanto a 1200 Elas são motos De entrada Da Harley Davidson E eu quero mostrar Para você Que Pensa em ter A primeira Harley Que vale a pena Começar Dessa forma Menos É mais Tá bom Então fica aqui Meu beijo a vocês Minhas desculpas Por não ter feito Um review Da Brutus Mas eu acho Que a gente vai ter Muitas novidades Da Harley Davidson Em 2020 Com essa parceria Que eu vou Com certeza A gente vai fechar Eu e a New Bahia Harley Davidson E A gente vai mostrar Muitas motos Da Harley Para vocês Tá bom Mas deixa aqui Nos comentários O que vocês pensaram Dessa minha decisão O que vocês acham Vocês tem alguma sugestão Um beijo para vocês Não esquece de curtir o canal Deixa o joinha Deixa aí agora Para a gente poder Ter mais relevância Se você não é inscrito Se inscreve Participe das rifas Do canal Me segue Lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Me segue Tem promoção Todo dia Todo dia Os meus patrocinadores Colocam promoções Lá no Instagram E tem as tretas Aqui do canal Tá bom Beijo E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau